Os remédios pra tomar, né? Eles me deixam muito cansados, eu tô sempre com sono agora Eu dormi na aula e todo mundo fez graça, me zoou, né? Alguma coisa dentro... ...por entretenimento, mano. Isso daqui são coisas que não existem na vida real. Alan, fecha o olho, desliga o monitor e nada disso existe, LOL. Ai, que medo! Sai, filha da puta! Nossa, mano! Ai, caralho! Ai, que medo, meu Deus! Ai! Nossa, que horror! Ai, caralho! Eu acho que eu vi... ...alguma coisa vindo daquele armário. O armário, isso daqui é o armário. Onde que é a porta da frente? Ai, caralho! Tá até azar pelos 33. Porra, eu tô fazendo live com o Edu me assistindo, mano. Que bosta, velho. O Edu do X-Race. Porque eu pausei minha live quando eu... Ai, que susto, velho. Na moral... Ai, caralho, velho. Que susto... Ai, mano... Caralho, esse daí pegou. Caralho, Falco, que susto, seu cu de burro. Que gola. Caralho, que gola. Eu não quero encostar numa tesoura. Ixi, se encostar na tesoura eu morro. Altyomus, eu não quero encostar na tesoura. Ah! Outro canto. Meu dedo! Meu dedo! Deus! Meu dedo! Eu corri pra cima do monstro, mano! Sai fora, cujapito! Eu tenho que correr! Calma, calma, calma! Foda-se, eu não permito! Eu não permito! Eu não permito! Eu corro pra onde, chat? Vai! 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 Vai!